É uma alegria podermos nos reunir nesta noite, estarmos aqui juntos, dando início a esse programa. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Boa noite, Renato. Boa noite, Deus abençoe. Vamos que vamos. Seja bem-vindo, você que nos acompanha. E justamente o tema de hoje será Lançai as Redes. Vamos hoje conversar com o Renato, ao qual foi surgida essa moção de Deus para este programa. Então nós vamos partilhar um pouquinho sobre essa palavra, Lançai as Redes. Vamos partilhar um pouquinho de como que essa moção surgiu. Então é com muita alegria que nós acolhemos você, acolhemos o Renato. Nós queremos partilhar um pouquinho desse evangelho que está em Lucas, capítulo 5. Que da onde tirou essa inspiração para o nome deste programa. E nós vamos lendo, e à medida que a gente for lendo, a gente não vai ler todo de uma vez. Nós vamos lendo, partilhando, e você vai, né, aí também fazendo o seu comentário, ou mandando a sua mensagem, participando conosco, né. Faça-se presença viva aqui conosco neste momento. Qual que é a mensagem que você tira, Renato? Desses dois versículos iniciais aqui do capítulo 5? Cara, eu penso que... Pensando assim, né, no que me moveu. Vou fazer uma relação do que me moveu e por que eu acho que tudo faz sentido com essa passagem. Porque ali fala que Jesus estava em Genezaré, andava, tinha uma multidão, não é isso? E ele vinha pregando e ele viu Pedro, Tiago e João, né, limpando a rede. Aí eu fui fazendo uma relação com o que Deus colocou no meu coração. E entendi dessa forma. Aquele dia, eles tinham passado a noite inteira pescando, né. Eles tinham passado a noite inteira pescando e não pescaram nada. E já era de manhãzinha e Jesus veio com a multidão atrás dele, né. E eles estavam limpando a rede. Aí eu pensei, fazendo a relação, eu penso assim, por que que eles estavam limpando a rede sendo que eles não pescaram nada? Aí você tem a opção, eles pescaram entulho, pescaram lixo, ou eles simplesmente estavam limpando porque eles iam pescar no outro dia. Aí você já faz uma relação com a perseverança também, né. Eles eram perseverantes, mesmo não pescando nada, eles continuavam, né, pescando. Então, eu fiz, eu, no dia que eu vejo a inspiração no meu coração mesmo, assim, de colocar o projeto para andar, que é um projeto antigo, já tem, não desse formato, eu acho que o formato a gente vai descobrindo aos poucos também, a gente está aqui para aprender também, mas de estar aqui dentro da internet, falando, partilhando, eu me vi nessa situação, eu tenho uma rede, qual que é a minha rede? A minha rede é o meu dom, meu talento, é a minha vontade de querer fazer alguma coisa, de querer levar, anunciar a Deus. Então, eu tenho isso. E eu estava naquele dia ali, no meio da pandemia, sem poder tocar na igreja, sem poder fazer missão, sem poder fazer nada, e eu me sentia como, eu realmente não estava pescando nada, entendeu? Realmente, a gente jogava a rede, mas não pescava nada. Foi aí que eu tive que superar as minhas limitações, meus medos, igual hoje, estou aqui, falei com você, estou tremendo, velho. Mas é real, cara, isso aqui é, eu sou, eu, para estar aqui, para mim é muito difícil. Aí, quando eu tive essa, uma noite bem escura que eu tive, que eu tive passando por, por esse questionamento, foi assim, minha rede está vazia, não pesco nada, sabe, estou parado, a missão está parada, não consigo fazer nada. Mas não só da pandemia, dia, diabo de muito tempo, a gente com o nosso, a nossa evangelização com convívio, com outras coisas, estava meio parado, não estava dando, não estava sendo eficaz. Então, eu chorei muito essa noite, pensei bastante, e vi que realmente eu tenho, minha rede está vazia, e eu preciso, eu estava nessa mesma situação que Pedro, né, sem saber o que fazer, porque eu não pesquei nada, cara. Então, o que me veio no meu coração foi só isso, você tem internet, né, você tem internet. Aí, eu falei, não, mas internet não, eu vou ter que aparecer, e eu não consigo, eu sou limitado, eu sou fraco para isso e tal. Então, eu compartilhava muito com a Renata, eu falei, Renata, eu vou ter que fazer, mas é por obediência, porque eu não quero fazer, sabe, eu não quero. Aí, foi onde que, quem me conhece, viu lá no Instagram, que eu postei alguns vídeos tocando, de músicas, até se lembra que você partilhou comigo. E eu falei, ah, vou tocar, porque é o que eu sei fazer, é o que eu posso fazer, e se alcançar as pessoas, beleza, entendeu? Aí, foi onde que eu comecei a me superar um pouquinho, sair da minha zona de conforto, entendeu? Que eu acho que é o que vai acontecer aí na passagem, entendeu? Por isso que eu fiz essa relação. E é bacana você partilhar isso, né, na semana em que o evangelho que nós meditamos, né, no domingo passado, falava justamente sobre os talentos, né? Então, você que nos acompanha, né, você também tem o seu talento. Muitas pessoas dizem assim, ah, eu não sei fazer nada, né, eu não consigo fazer nada. Pensa que só tem importância na evangelização aquele que toca, que canta, que prega. Não, todos nós temos talentos, todos. E a passagem dizia, né, no domingo passado do evangelho, que Deus dava o talento conforme, né, a capacidade de cada um. Então, Deus não vai exigir de você aquilo que você não pode dar, mas você tem um talento. Então, hoje, pra você aí que tá nos ouvindo, que tá nos acompanhando, tome posse da graça, do talento que o Senhor te deu. Não deixe ele escondido, não, porque através do seu talento, muitos podem chegar a fazer essa experiência bonita do amor de Deus.